Eu e você Se eu sei que já nem sinto nada Que a estrada sem você é mais segura Eu sei que você vai rir da minha cara Eu já conheço teu sorriso, leio teu olhar Meu sorriso é só disfarce E eu já nem preciso Sinto dizer Que amo mesmo dar um disfarçar Entre nós dois Não cabe mais nenhum segredo Lindo que já combinamos No vão das coisas que a gente disse Não cabe mais sermos somente amigos E quando falo que eu já nem quero A frase fica pelo avesso Eu ainda não confio a mal E quando fiz o que esqueço Eu não esqueci nada E cada vez que eu fujo eu me aproximo mais E te perder de vista assim É ruim demais E é por isso que atravesso teu futuro Eu faço das lembranças um lugar seguro Não é que eu queira reviver nenhum passar E é virar o sentimento É virar Mas toda vez que eu procuro uma saída Acaba entrando sem querer Na ha depends Na tua vida Amém